Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, eu vou compartilhar com vocês, eu cortando meu cabelo, na verdade eu vou nascida cortar meu cabelo e eu vou compartilhar com vocês aqui, eu tirando a química do meu cabelo. Vai ser tipo um mini Big Shop. Mas antes de começar a compartilhar com vocês esse meu processo de corte de cabelo, eu sou um pouquinho apegada no cabelo e eu já vou desapegar, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal aí embaixo, antes de eu começar a compartilhar esse vídeo com vocês, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, tá bom? E comenta aqui abaixo o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês também estão apegados com o cabelo de vocês. Então gente, meu cabelo faz dois anos, né? Fez dois anos agora, em julho, no início de julho, que eu fiz progressiva. Então faz dois anos que eu não faço progressiva no meu cabelo, porém eu faço escova e faço chapinha no meu cabelo e mantenho ele liso assim. Quem me acompanha aqui no canal sabe qual a história do meu cabelo, né? Então, meu cabelo tá assim liso porque eu finalizei ele com escova e chapinha, mas ele é super cacheado. Então faz dois anos que eu não faço química e a parte que está assim, progressiva, ela tá aqui, mais ou menos aqui. Então hoje eu vou tirar a química, toda a química do meu cabelo, vou cortar onde tem química todinho. Eu vou, a Cida vai cortar pra mim. Agora eu vou passar a seguir um takezinho, quando eu finalizei esse cabelo, né? A última vez que eu lavei ele, sequei ele, chapei ele desse tamanho, vou mostrar pra vocês aí o comprimento que ele tá. Eu confesso que eu fiquei bem ansiosa pra cortar meu cabelo. Eu agendei com a Cida sábado e hoje é quarta-feira. E nesses dias eu pesquisei muito, muito sobre o corte de cabelo. E antes de eu cortar meu cabelo, né? Quem me ajudou a seguir aquele pontapé final pra cortar o cabelo foi uma consultoria que eu fiz de imagem com a Célia Leite. Eu fiz o teste de coloração pessoal com ela e fiz também o mapeamento facial, né? E de acordo com o meu rosto, o meu rosto é um rosto redondo. E os cortes que, de acordo com a imagem, com a mensagem que eu quero passar, um corte reto, neste momento, pra mim é o mais indicado. Então, vou fazer um blunt. Ela me aconselhou, me indicou, pra tirar toda a química do meu cabelo, fazer o blunt cut, que é aquele corte aqui no ombro, né? Aqui no nível da clavícula. Só que eu vou cortar um pouco menos, né? Eu vou cortar três dedos abaixo da clavícula. Vocês vão ver como que vai ficar. Então, é isso, gente. Se der, eu gravo lá pra vocês no salão com a Cida. Não sei, eu fico um pouco meio com vergonha de pedir pra gravar. Mas se eu vou levar o tripé pra colocar o celular pra gravar algumas cenas, se der, eu mostro aqui pra vocês também, tá bom? Então, bora lá comigo pra cortar esse cabelo, tirar toda a química desse cabelo. Gente, já cheguei aqui na Cida, agora eu tô esperando. É bem gostosinho esse espaço dela aqui. Ai, o crumpimento do meu cabelo. Eu quero deixar ele aqui, gente. Eu falei pra vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, como você quer ele reto? Reto. Tanto a frente quanto a trás. Não tem segredo. Aí, depois, Cida, dá só uma desfiadinha nas pontas, sabe? Eu posso deixar. Tudo bem? Vou deixar mais com o pudim, vai secar, tá bom? Tá bom. Agora já era. Agora já era, ó. Ainda dá tempo do corpo lá. Calpa. 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 Chega de apego. Chega de apego mesmo. Chega de apego mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto